Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso, meus queridos amigos Tô começando mais um vídeo aqui nesse canal junto com a minha querida, digníssima, parecida Que está com dor nos braços Fica pra eles, pessoal Falei errado O que que tá acontecendo? Mostra aqui a agressão Olha a agressão física que fizeram Olha isso aqui, gente Tá na panhô, tá vendo isso aqui? Tá vendo? Olha isso aqui, gente O que aconteceu aqui? Você tá me espancando Chama a polícia Eu tô espancando Isso, eu tô com dor no braço Eu levei um susto Eu ouvi aparecer esse negócio Falei, meu, bateram na parecida, cara Fiz ventosa, gente Isso se chama ventosa, tá, gente? Não pense coisa errada Antes que eu começar o vídeo aqui Por favor, escolhe o botão de like Porque hoje é que vídeo, Aparecida? 24 horas comendo comidas vermelhas Nós estamos começando o vídeo um pouquinho errado? Estamos Por quê? Não tem Porque a gente não tá com roupa vermelha Mas assim, a gente vai comprar comida E depois a gente põe a roupa vermelha, beleza? Beleza Por favor, Aparecida Uma demonstração da voadora no like Não quebra até o celular Comenta o número 1 aqui embaixo E próximo vídeo que a gente for fazer Comenta aqui embaixo Que cor que você quer de comida Tá? E se vocês estão gostando Dessa série também de vídeo Que a gente tá fazendo Que é um pouco diferente Do canal que a gente nunca fez, né? Aparecida nesse exato momento É 10 horas da manhã E a gente tem que tomar café da manhã O que temos pra tomar café da manhã Da cor amarela? É vermelho, Gabriel O que temos pra comer na cor vermelha? Morango Morango? Mas... Vai ter como comprar tudo A gente não tem nada Não tem nem um tomatinho em casa A única coisa vermelha que tem É tijijup Tatiçup Só isso, sério Não tem nada vermelho em casa, nada Sério, não tem mesmo Eu acho melhor Então, já que a gente tá nesse impasse Eu acho melhor a gente ir direto pro mercado Comprar as coisas O que que tu acha? Vamos ver se tem alguma comida vermelha aqui E se não tiver A gente vai ter que ir direto pro mercado Porque a gente precisa tomar um café da manhã Porque... Ô, Rosângela Tem uma comida vermelha aqui pra gente comer? Qualquer coisa de cor vermelha É só pra gente tomar um café da manhã O que que você quer, tio? Você tem uma comida vermelha pra me dar? Não Você tem uma comida vermelha pra me dar? Se você tivesse, me dá Tem morango? Tem morango Ai, nossa, aqui Nosso café da manhã, pronto Esse é meu Esse é meu Esse é meu Não, mas isso aí Não, isso é roxo Isso é roxo, isso é amarelo Ah, então a gente vai começar aqui com o moranguinho Opa! Tá zendo Tá zendo, meu Deus Come Não, não, não quero Come esse Não, não quero esse Esse é seu Sério, come esse Não, não Eu juro Não, não Não, não Vamos lá Mãe, tá bom, obrigado Agora a gente vai começar o dia aqui, então, comendo moranguinho Nossa Esse cabafé de caralho Tá tenso, não tá? Nossa Senhora Tá um pouco lazer desse moranguinho Tá, vamos comer isso aqui, parecido Só pra gente ter comido no café da manhã Porque já é 10 horas da manhã Daqui a pouco a gente vai ter que almoçar E o que que a gente vai almoçar? Ah O que que a gente vai almoçar, parecido? Vermelho, um tomate Tomate, tomate Tem mais coisa pra eu começar É Não consigo pensar nada assim, no instantâneo, assim Os anjos do céu Isso aqui não tá vazio pra porra Galera, a gente descobriu que isso aqui é muito difícil de fazer, cara, na moral A gente veio no mercado, só que assim, as coisas de uma cor específica é muito limitado A gente já pegou um vitorade, vermelho e um frutti de morango shot, sei lá como fala O problema é comida A gente precisa almoçar Não tem comida, cara Olha o tanto de coisa amarela que tem Gente, o próximo vídeo tem que ser amarelo, porque pelo amor de Deus, dá pra comer muita coisa gostosa Olha, eu acho que pra comer dá pra gente levar melancia Vermelho Lembrando que esse é o almoço ainda É o almoço ainda Melancia, eu vou ter que almoçar melancia É, e a gente já vai ter que levar o café da tarde, né? Difícil, mano, isso é muito difícil Olha, esse aqui é vermelho, vai ter que ser esse mesmo Ai, é difícil Isso é horrível isso aí Então tá, vermelho Mais um vermelho no carrinho Vê se tem mais coisa vermelha Eu vou trocar esse meu suquinho aqui Ah, Doritos é vermelho Não, não, ele não é vermelho, a comida é vermelha Ah, mas ele é laranja Olha, esse aqui eu vou trocar e vou pegar aquelas fermentadinhas do Bob Esponja Olha, não tem nenhum salgadinho, bolacha, que é vermelho, cara Não, pra que não tem nada Gente, eu não imaginaria como isso é difícil Olha, meu bem, é M&M aqui, ó, o que você acha? Esse aqui eu acho que todo ele é vermelho e coisa A gente só come os vermelhos Vamos levar um docinho pelo menos, né? Galera, a gente acabou de chegar aqui no nosso milho de residência Cara, juro pra vocês Aparecida? Não tem nada, né? Vermelho é horrível de fazer Cara, é um absurdo Gente, quero pedir desculpa também, a gente tá meio morto hoje É que a gente não dormiu bem, sabe? A gente não dormiu, na verdade, né? Mas enfim Ó, a gente conseguiu comprar aqui que é vermelho Ó, melancia M&M, só que a gente vai ter que tirar aqui porque tem verde, tá vendo? Pegamos gatorade de morango Isso aqui, não sei se é vermelho O problema é se a gente abrir e for laranja parecida Vamos comer então isso aqui, isso aqui e isso aqui O que você acha? Acho que dá Mas depois não dá pra repetir A noite a gente vai ter que jantar uma maçã E vai almoçar, tomar café da manhã ou que, amor? A gente tem que... Não, isso é sobremesa agora Ó, esse agora aí A gente janta esse e toma café desse Aí a gente janta com aquilo ali Entendi, pode ser Vamos lá então Vou deixar aqui Tem disso aí É três meu, viu, Gabriel? Não, velho Ué, tá com três aí seu, hein? Ah, é vermelho isso? É meio laranja, né? Mas então, é de pimenta e aqui que tá vermelho Tem pimenta também pra comer, que deixa forte Comer uma pimentinha daquela Na janta Na janta É vermelho esse aqui? É vermelho Ah, é meio vermelho É bom É bom? É bom Eu gosto da pele de outro, sabe? Ela vai engordar 10 quilos, né? Mil quilos Por quê? Agora que a gente entrou nessa onda de fazer vídeo comendo Estão gostando dos vídeos comendo? Deixa o like aí Rota aí, se você quer pro próximo vídeo rosa, amarelo ou laranja Eu quero amarelo, sabe pra quê? Pra mim comer milho cozido Delícia, né? Aí tem banana, tem batata frita Tem um monte de coisa amarela Ah, vermelho E eu vou ter que comer só vermelho Meu, já acabou, meu Você bebeu tudo, os três? Meu, não tem nada desse Meu Deus do céu Vou pegar 10 vermelhinhos desse agora Hum, tá queimando minha boca aqui A minha língua tá queimada Eu vou tomar Água pode, né? Água pode, né? Água liberada Bebe água Aí eu vou falar Pra mãe do Indy Ele que quis, não balentou Qual a parede de ficar no bravo? Sabe por que eu fico bravo? Que assim, eu bebo água do meu copo E eu encho Toda vez que eu vou beber Tá vazio E ele bebe o copo dele E bebe meus dois copos Que eu tenho dois Esse e um outro novo Que eu bebo e tudo não enche Ele guarda na geladeira vazio Dois mil anos depois Vamos lavar a roupa suja depois? Já tô enchendo minha barriga de amendoim Eu tô de amendoim Não, você já tomou tudo seu? Tá do fundo do meu coração Eu tô muito triste Papo errado Que horas são agora? Meio dia 10 Ixi, vida Lascou, tem café da tarde Jovem e café da manhã Dá bem de comer café da tarde Bebe Tava bebendo Tava esquecendo Tá vendo? Você bebe o seu tudo de uma vez Por isso que te falo Igual no vídeo Que comer por último Você come tudo rápido Então você não enche Você come devagarzinho Terminamos nossa Nossa refeição De almoço Que foi M&M Amendoim Suquindo De Bob Esponja de Morango Eu amei o suquinho Digo pra vocês Que não me alimentou nem pouquinho Te alimentou isso? Tá de brincadeira Sério? Eu tô pouco Galera A gente dormiu Parecida A gente dormiu um pouquinho Cara E a gente vai ter que mesclar O jantar Com o café da tarde O que você acha parecida? Vai ter que comer o gatorade E a maçã junto Né? Nossa mano A gente tava muito cansado Hoje Vocês tem noção A gente tá meio lento Hoje vocês percebeu Porque A gente não dormiu Aí a parecida Tá pegando lá pra gente Eu não quero o gatorade É nem um dos dois Não Bebe só o gatorade Então Deixa a maçã Só bebe o gatorade Então vamos beber só o gatorade Deixa a maçã Não precisa cortar a maçã Não Vou beber só o gatorade Só pra dar uma força Só Penúltima Refeição agora Nossa última refeição Que a gente vai beber Um gatorade De morango Ô Dá uma força Isso aqui tio Agora só amanhã Aparecida Tá com fome? Tô Tá com fome? Tô sofrendo hoje Eu tenho nem tomate Você tá sofrendo Por que a gente não Compre um tomate? Isso é ruim Você tá sofrendo Eu não quero Oh meu Deus Vamos dormir Dormir Que daí amanhã A gente já come A última refeção Eu queria Eu queria um lanche Do McDonald's Você comeu o McDonald's de ontem? Você queria de novo De novo? Mas a batata fita Do McDonald's É mais gostosa Não, não, não Hum Batata Aquela batata Tinha fita Ai Aquele lanchinho Que eu gosto Com três carne Bacon E um pouquinho De queijo Vamos fazer isso Assim A gente dorme Já são quase sete horas A gente acorda só amanhã A gente faz a última refeição E vai comer McDonald's E a gente vai comer McDonald's Você promete? Prometo Amanhã a gente faz o mesmo McDonald's Aham, o mesmo McDonald's Pode cobrar? Pode cobrar Nossa, tá chovendo Hoje amanheceu chuvoso Ó Bom dia, galera Bom dia Hoje a gente vem aqui pra finalizar O nosso 24 horas comendo comida vermelha Vamos lá, chama Aparecido Tudo bem, Aparecido? O que você tá fazendo aí Nesse dia chuvoso? Passando maquilagem Vamos pra nossa última refeição? Bora! Essa é a nossa última refeição Que vai ser o quê? Qual que é? Vou esperar aqui na nossa mesa Melancia, gente Pra finalizar Cara, ontem a gente passou fome Porque a gente comeu Maçã e Gatorade à noite Sério Não tem nada pra comer com vermelho, cara A gente passou fome A gente começou 10 horas Agora são 9 Então daqui a pouco, mano A gente vai bater um rangão Bem gostoso Vamos lá Melancia Hum, tá doce Eu só posso comer um pedaço Só pra falar que eu comi Um pouquinho de falar Bate um rangão Galera, qual mais? Essa foi a nossa última refeição Completamos aqui os 24 horas Comendo comida vermelha Desculpa Porque a gente tava, né Nesse vídeo, muito cansado A gente dormiu Se você quer mais vídeo como esse Comenta aqui embaixo Qual cor que você quer Deixa o like, tá bom? E se inscreve no canal Se você for novo E acabou Aquele beijo, então, pra gente Tchau 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 Tchau